Bom, você é professor do Departamento de Geografia da USP. E o que é que você estuda especificamente? Climatologia, é isso? Climatologia Antártica. Do continente Antártico, já há 20 anos. Só do continente Antártico? É, a minha especialidade. Mas o resto também. Não tem como separar. Claro. E você esteve na Antártida algumas vezes? Duas vezes já. O que você acha da teoria, das teorias de que o aquecimento global está derretendo o gelo do continente? É, começa que já nem é uma teoria, só uma hipótese. Então ela não carece de prova científica. Então é isso que é o pior. Não carece de prova. Não, não tem prova científica do aquecimento global. São 26 anos. Na verdade são 3 mil anos que essa história já existe. Nossos pesquisadores da equipe da Climagel já foram buscando essa informação. Já se discutiu isso nas ágoras das póleis gregas. Se cortasse árvore ia mudar o clima do planeta. Na Grécia Antiga já se discutiu. No Senado Romano se faria ou não os aquedutos porque ia mudar o clima. E por aí foi. Até hoje nós estamos com essa historinha. A mesma coisa. O clima vai mudar, o clima vai mudar. O homem mexe no planeta, não sei o que. E não mexe em nada. Mas é engraçado, tem, sei lá, tem relatos de uma civilização, não sei se é a Inca ou se é a Azteca, aonde eles iam cortando florestas para usar essa madeira, inclusive para queimar essa madeira, com aquecimento, etc. E a medida, quando chegaram as últimas árvores, que acabou a floresta, que a civilização também começou a cair, a entrar em decadência. Não tem nada a ver uma coisa com a outra? Você destruiu aqui, não tem consequência? Não, você pode ficar... Tem que tomar muito cuidado com isso porque isso são ações locais e não são ações planetárias. Mas no local funciona? Mesmo assim, a alteração é muito pequenininha. A cidade de São Paulo faz o seu microclima, por exemplo. Assim não. E aí o clima global é outra coisa. Mas o discurso desse pessoal é que a cidade altera o clima do planeta. Portanto, a cidade tem que se adaptar à mudança do clima, que ela mesma fez. Mas espera aí, raciocínio circular, né? Agora, quer dizer que a água não está... o gelo não está derretendo lá? Não, o gelo derrete e congela de novo. Tem os seus ciclos, né? Isso já é muito conhecido desde o final da Segunda Guerra Mundial. Primeiro que o próprio cenário de guerra era o cenário polar, né? A gente está acostumado a sempre ver o mundo naquela... no planisfério. Acha que os Estados Unidos estão de um lado de cá, a Rússia está do outro lado, eles vão se matar por mísseis por cima do Atlântico, né? Não, eles vão se matar em cima do pólo, né? Na verdade, eles estão pertinhos uns do outro, né? Então, o conhecimento do gelo, já na época militar, já é muito difundido. Então, o próprio ano geofísico internacional, 1957 até 1958, estendido até 1959, a primeira missão dos americanos foi atravessar o pólo e, inclusive, colocar o submarino nuclear no pólo. É, embaixo, né? Embaixo da... Isso, exatamente. Foi a primeira força do submarino Nautilus, que conseguiu, em 1957, atravessar o pólo todo. E o submarino skate, ele conseguiu furar o gelo. Quer dizer, eles já sabiam exatamente aonde estão as polinhas, que são as aberturas do gelo do Ártico, para poder colocar a arma de guerra lá. Então, o clima e militarismo estão sempre andando junto, né? Tudo. Está andando junto com o militarismo. Como é que é o negócio do nível do mar? Não está subindo o ano? Não, o nível do mar... Mas tem esse fábio. Tem, tem essa história também. Ah, as calotas estão derretendo. Não. Primeiro que se fosse derreter alguma coisa, teria que ser a Antártida. Então, aí sim, você teria uma elevação do nível considerável. Mas, para derreter a Antártida, cara, para nós, você tem que ter uma temperatura na Terra, assim, uns 20 ou 30 graus, muito mais elevado. Sim, mas a medição do nível do mar, está subindo? Não, ele tem pequenas variações. Por exemplo, só o El Ninho, que é um fenômeno completamente natural, varia o mar meio metro. E aí, os piores cenários do IPCC, que é o painel intergovernmental para a mudança do clima, o pior cenário deles é 50 centímetros. Em quanto tempo? Em 100 anos. Mas, não tem uma medição feita pelo Capitão Cook? Tem. De quando é? Acho que é 1780, mais ou menos. Que dirá para o... No mesmo lugar. O nível do mar está no mesmo lugar. Então, que alívio que você me dá. Isso é massa. Não, tem uma situação mais engraçada. Eu fui fechar minha conta num banco que se diz sustentável, essas coisas, e eu odeio essa história. Mas o senhor faz o quê? Eu sou professor de climatologia. O mundo vai acabar? Eu... Não é assim, as pessoas estão apavoradas. O mundo vai acabar. Não, a Mariana estava preocupadíssima. Inclusive, ela tampa tudo que é espelho. Até hoje, com medo de ver o reflexo do aquecimento global. É, o aquecimento global virou o bode expiatório para todos os males da humanidade. Bom, e falando em aquecimento, e a famosa... Não é a calota polar, como é o... O efeito estufa. Esse é o pior de todos, né? Esse é uma física impossível. Ai, eu estou tão contente hoje. Quer dizer, o mundo terminar em 2012, nem pensar, né? Não, jeito nenhum. Tá. Então, vamos para o efeito estufa. Como é que é? O conceito estufa é a maior falácia científica que existe na história, né? Primeiro que ele é baseado num conceito científico que não existe. A Terra tem essa temperatura porque ela tem atmosfera, recebe energia do Sol, tem uma interação com a atmosfera. E por lei dos gases, note, não é uma teoria, é a lei dos gases. Pressão, temperatura e volume. Então, por causa de ter uma atmosfera, nós temos essa temperatura. Aí, eu adoro essa discussão, assim, que os aquecimentistas que são os que trabalham para o lado do aquecimento global. Não, mas o maior exemplo de que o CO2 realmente acaba com o planeta Terra, acabaria com o planeta Terra, é Vênus. Aí, eu falo, ah, é? É. Tá. Qual é a pressão atmosférica na superfície de Vênus? Ah, não sei. É, são 90 vezes a pressão atmosférica da Terra. Portanto, a temperatura lá é de 400 graus na superfície, não é por causa do CO2, é por causa da pressão atmosférica da atmosfera de Vênus. E Vênus também tem o problema da camisa, né, que deve ter uma certa influência. Agora, e o efeito, quer dizer que não há o efeito estufa? Não, essa física não existe. Então, o negócio do pão dos carneiros da Nova Zelândia, você já ouviu falar, né? Já. Não é que é uma quantidade tão absurda de pãos, que vai causar o apuncalipse, que vai estourar com a calota, com a calota não, como é que se chama? Com a famosa camada de ozônio. Que não existe, né? A camada de ozônio é uma coisa que não existe, né? Não existe? Não. Meu Deus, cara, é alívio que eu tenho... Quer dizer que o carneiro pode dar pum à vontade. Eu sei que tem fazendeiro ensinando carneiro a se segurar. Pode soltar. A história do ozônio é conhecida como, né, nos cientistas sérios. Não esses aí que estão aí vendidos chapa branca, que a gente chama, né? Trabalham pra governos, empresas, etc. Cientistas sérios. O próprio pai da coisa é o Dobson, que no ano geofísico internacional, se propôs a ir pra Antártica justamente pra saber qual era a variação do ozônio na calota polar. Ele já sabia que o ozônio desaparecia completamente na Antártica. E aí, de lá pra cá, os caras desaparecem com essas informações e falam que é o seu desodorante que destrói a camada de ozônio. Nossa! Nunca mais eu pego um sujeito fedendo, que eu vou brigar com ele pra botar um desodorante. Aí, quando você vai ver o que acontece, é a quebra das patentes dos CFCs, os gases refrigerantes. Então, em 87, começam a terminar as patentes, elas começam a se tornar públicas. Você não precisa mais pagar royalties pra elas. Então, a indústria toda que detém essas patentes lança um substituto chamado HCFC, que é um organofluor clorado como qualquer outro, mas custa, o CFC passa a custar 1 dólar e 38 o quilo, o outro passa pra 38 dólares o quilo. Mas a grande vantagem é que ele não funciona em nenhuma das geladeiras anteriores, ar-condicionado e tudo mais. Então, é extremamente sustentável, você tem que vender, jogar tudo fora e comprar tudo novo. Hoje, as patentes vencem em 25 anos. Então, o discurso agora é que os HCFCs milagrosamente descobriram que ele também faz mal pra camada de ozônio e aquecimento global. Que alívio que a gente sente, né? Mas o melhor é o preço, que vai ser o substituto. Que as empresas agora falaram que vão garantir que não vai dar mais problema. 128 dólares o quilo. E também não vão funcionar nos outros equipamentos. É, isso tem sempre essa jogada, né? Se vocês perceberem agora... Mas não é só trocar o gazinho do refrigerante. Parques industriais inteiros têm que ser trocados. Porque existem os sistemas de refrigeração central, caldeiras e tudo mais. Se vocês perceberem agora, todos os produtos estão passando a butano de novo. Os CFCs, quando eles vieram no final dos anos 40, 50, eles vieram justamente pra resolver o problema de explosões em fábricas. Porque é um gás totalmente inerte, não tem nenhum problema com ele. Então, hoje nós estamos voltando para trás, né? Começo de século XX de novo, por uma mentira, que é que esse gazinho destrói a camada de ozônio. Qual é o gás que destrói a camada de ozônio? Que eles... É uma hipótese, é uma hipótese de novo antrópica, que nunca foi provada, é que os CFCs, os gases orgânicos colorados, conseguem destruir a camada de ozônio. O butano. O butano não. O butano tá isento. Ele fica lá, por enquanto, né? Até alguém arrumou um problema com ele. Tem uma coisa que me chama muita atenção, Ricardo, é que sempre que você vê o anúncio de um fenômeno astronômico, ou a queda de um meteoro, ou um fenômeno geográfico e físico, sempre é assim. A temperatura chegou a não sei quantos graus, que não acontecia desde 1920. A nevasca que aconteceu esse ano não se via desde 1887. Quer dizer que sempre, anteriormente, teve alguma coisa pior? Sim, nossa, muito pior. Pois é, então por que essa coisa catastrófica, né, de achar que a próxima será a pior? Se nunca, nunca acontece isso. Não, os registros paleoclimáticos mostram coisas, assim, muito piores. Tipo, o nível do mar subir 50 metros em 100 anos, a temperatura subir em 50 anos, 8 graus. E o pessoal tá falando que vai subir meio grau em 100. Que isso é piada, isso? Isso é uma piada. Olha, tem gente já querendo fazer pergunta ali na plateia, né? Pode fazer, passa. É, você disse que esse negócio do aquecimento global não tem nada a ver e tal. E assim, o meu pai, muitas pessoas mais velhas que eu conheço, diria que São Paulo na década de 60, 70, era tipo, começou como a terra da garoa, que era muito frio. E hoje, agora, você pega a época do verão, tem um baita calor, um calor insuportável. O que você pode explicar sobre isso? É, isso daí é o efeito do clima no local, né? Então, isso não é um efeito global. O caso da garoa, por exemplo, nós tivemos um trabalho científico feito agora em 2009, 2010, mostrando que nos últimos três anos ela voltou com a mesma intensidade dos anos 30, 40. Então, na verdade, também a garoa é um fenômeno cíclico. O que carece hoje em dia muito é a observação. As pessoas, nós temos pouca observação, realmente, dos fenômenos climáticos dentro da cidade. A gente até fala que é o clima citadino, na verdade, né? Em geral, nós temos também pouca observação. A partir dos anos 90, fechou-se estações meteorológicas no mundo inteiro. O próprio presidente Collor de Mello fechou diversas estações meteorológicas aqui no Brasil também. Então, a gente carece bastante de informação meteorológica em loco. Os satélites medem, mas sempre tem, assim, um problema de método. Enfim, não é uma coisa tão fácil. A influência do desmatamento no clima global? Não existe. Não, infelizmente... Não existe? Não. E no clima local? Mais ou menos. É, uma coisa que as pessoas também não sabem... A Amazônia, então, não é o pulmão do mundo? Não, tem que tomar cuidado... Não, nunca foi. Nunca foi. Nunca foi. Essa teoria já foi derrubada nos anos 80. Não é nem a pleura, nada? Não, são os oceanos. E não tem influência... O desmatamento não tem influência no clima? Tem que tomar cuidado com isso, porque quando eu falo isso, significa que eu estou autorizando a destruir a floresta. Não, de forma... Não, mas a gente tem que tomar cuidado, porque o aporte do ambientalismo é esse contra as pessoas que falam, negam a hipótese do aquecimento global. Então, mistura tudo dentro de um saco de gatos. Você fala, ah, está vendo? Esse cara está autorizando a gente destruir a floresta. A Amazônia está lá, não é para ser destruída. Aliás, eu acho que nem é possível destruir a Amazônia, porque grande parte dela está plantada embaixo, quer dizer, embaixo d'água, para você chegar na raiz, seria... São 6 mil quilômetros desse novo aquífero que descobriram embaixo da Amazônia. Ganha do aquífero, agora, recentemente descoberto. Eu não faço ideia do que seja isso, mas deve ser importantíssimo. É, porque é 6 mil quilômetros... Haja aquífero, Amazônia. E o negócio da floresta, como é que é a floresta da chuva? Como é que é? É, na verdade, assim, a gente tem que entender que quem manda no planeta são os oceanos. Aí, por acaso, existem continentes. São 3 quartos da superfície do planeta com água. Então, a maior parte da troca de massa e energia com a atmosfera é feita com os oceanos. Então, de vez em quando, eles ficam com pena, coitadinho dos continentes, né? Aquela coisinha de nada. Joga um pouquinho de água para eles. E se jogar um pouquinho de água para eles, já faz todos os desastres que a gente imagina. Bom, a principal entrada de água para os continentes vem na parte tropical, que são os ventos alíseos. Todo mundo já ouviu falar, estudou na escola um monte de vezes isso daí. O próprio Kippen, que é uma das primeiras pessoas que estudou climatologia lá no século 18, 19, né? Começando esses estudos, ele falou assim, mas como é que eu vou estudar o clima? Que a atmosfera é uma coisa que é invisível, altamente dinâmica e não dá para fazer nada. Bom, ele conseguiu verificar que a vegetação respondia ao clima. Então, ele viu assim, olha, gozado, né? Nessa parte toda do planeta, salvo algumas exceções regionais, você tem florestas extremamente virtuosas, imensas, e é justamente onde chove bastante, onde você tem as principais células hitrovoadas, né? Os relâmpagos fixam nitrogênio na chuva e, portanto, jogam isso na superfície. Então, tem toda uma simbiose aí entre os fenômenos da atmosfera. Então, as florestas, o nome técnico da floresta em inglês, por exemplo, é Rainforest. Então, florestas de chuva. É, a floresta está lá porque chove, não chove porque tem floresta, vocês entenderam? Eu quero dizer que se você cortasse, vamos supor, vamos fazer assim, um cenário hipotético. Já que eles adoram fazer cenários, vamos fazer também. Vamos supor que você tira toda a Amazônia de lá. Tira tudo, tira tudo, tira tudo, tira tudo lá. 20 anos depois, está tudo de novo nascendo. Tudo de novo nascendo, tira tudo. Mas leva 20 anos. 20 anos. Que não é nada na história do planeta.